A paróquia da São José na Praia negou hoje que a construção do seu complexo pastoral em Terra Branca limita o acesso e mobilidade dos moradores do bairro ou põe em causa a segurança dos mesmos. A responsável do património da paróquia garante que a construção está dentro dos parâmetros, entretanto lamenta que os moradores desconheçam o projeto, que é público e mostrou total abertura da paróquia ao diálogo para esclarecer as possíveis dúvidas da comunidade. Se para os moradores a referida obra viola os seus direitos fundamentais, nomeadamente quanto ao acesso às suas garagens e à mobilidade, para a paróquia não apresenta quaisquer restrições. Até porque quando começamos a obra, um dos moradores tirou o carro da garagem e pôs na via pública. Isto é prova provada, se é que se pode dizer assim, que não há obstrução do acesso à garagem. E um eventual muro que só eles sabem onde é que está esse muro, porque isso demonstra que não conhecem o projeto. A responsável do património da paróquia de São José lamenta que os moradores desconheçam o projeto, que é público, e que em momento algum tenham contactado a paróquia para diálogo ou para esclarecer as suas dúvidas sobre o projeto que garante cumpre todos os parâmetros. Até porque se não estivesse a Câmara não licenciaria. Já não estamos a falar do direito de propriedade que a paróquia tem desde 1995. Já nem falamos disso. Falamos da construção. Previamente à construção, obviamente que temos um projeto homologado pela Câmara Municipal e temos a licença e temos a implantação. E também gostaríamos de dizer que dentro do nosso terreno nós cedemos uma parte para espaço público e acesso ao público. Portanto, para além dos limites legais de construção, ainda cedemos uma parte para espaço público, para as pessoas terem acesso, para o convívio, para espaço verde. E portanto não entendemos qual é o problema. E convém dizer que isto não é uma construção privada. É uma construção que vai servir particularmente cinco comunidades para responder às necessidades essenciais dessa comunidade. Quanto ao pedido de embargo extrajudicial solicitado pelos moradores, Dulce Silva apela à serenidade da comunidade, ao bom senso e ao diálogo. Mas o embargo está claro que o embargo não é só pedir. É pedir e provar todos os requisitos. O embargo é uma providência cautelar e por isso tem que ser provada. Para ser procedente. Portanto, neste momento, também voltamos a dizer à comunidade que foi feito um pedido extrajudicial. Mas para ele ser procedente, tem que dar a entrar a tribunal, cumprir os requisitos e o meritíssimo juiz decidir na procedência desse pedido. Ainda não há isso. Portanto, não podemos dizer que há embargo. Há um pedido. Agora vamos ver os procedimentos. Caso eles deem entrar no tribunal, que nós não sabemos. Enquanto isso, a TCV continua a insistir para obter uma reação da Câmara Municipal. As tentativas, até ao momento, têm sido infrutíferas.